Música 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 E lá para dentro dos espaços, eu prego ao Senhor e entreguei-me para algumas coesias. E chegar a esta desgraça, toda a graça, na casa da Maripi. A tarefa e toda a casa fizeram, na hora fora que a me dança, em casa ao mês, ou seja, acho que foi viver de amor. A ideia do campo cá nas minhas, recordações de melhorias, se lembrares de Deus. Ai meu Deus, que eu vou procurar esquecer. Oi? 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 Oi, estou a perguntar. Obrigado. É que é de brinquedinha? Não 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 é de brinquedinha? Obrigada.